Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui é Glantini, e hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma forma de estar ganhando litostes assistindo alguns vídeos do YouTube. É isso mesmo, vocês ouviram, dá para ganhar até 9 mil litostes por vídeo. Essa plataforma nova aí, Criptotube, chegou agora, está recente, mas já tem provas de pagamento, então vamos nos adiantar para garantir aí os nossos litostes. Se você é novo no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu venho postando aqui e você não perder nenhuma oportunidade de estar ganhando aí onde quer que você esteja. Também compartilhe o vídeo, deixe seu like e indique o canal aí para os amigos, assim a gente vai crescendo na comunidade. Galera, olha, o site é o Criptotube, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? E vocês podem ganhar até 9 mil litostes, assim, de graça assistindo o vídeo, tá? Vocês vão fazer aí o cadastro de vocês, vão colocar e-mail, vão colocar a senha, tudo conforme já é, tudo certinho. E aí vocês vão entrar aqui na plataforma, tá? E aí nessa parte, Earn Litecoin, Watch Videos, ok? Então clicou aí, assista vídeos, eles vão colocar todos os dias aí, alguns vídeos para você estar assistindo, tá? Então um eu já assisti, tá? Que foi de 9 mil litostes, tá? Ainda tem mais outros aqui para eu assistir. E aí a gente vai fazendo isso e vai somando ali. Quando acontece, ó, de vídeo assim, com esses três pontinhos, é porque esse vídeo foi retirado do YouTube, então nem adianta. Quando chegar nesse aqui, vocês vão apertar no Skip, tá? Porque ele não vai gerar nada. Então esse aqui de 4 mil litcoins, a gente não vai receber nada, tá bom? Então só vai assistir esses que estão aparecendo aí as capinhas bonitinhas, tá certo? E aí vocês vão juntando, juntando. Vocês também podem convidar os amigos para estarem aqui e assistirem, né, a esses vídeos. E vocês também ganham aí um bônus por eles estarem assistindo, tá? Vamos lá então para vocês verem como é. Vocês vão ali em Referrals e aí vocês vão pegar já o link para passar, né, para os seus amigos, para eles poderem se cadastrar, né, aqui, ó. Invite your friends and get more Litecoin, tá? Então convide os seus amigos e ganhem mais Litecoin. Então você tem aí um bônus de 5% dos ganhos deles, né, do que eles estiverem assistindo, tá? Eu tenho ali um referido que não está assistindo nada, pelo visto, está perdendo aí a oportunidade de estar ganhando, porque é muito rapidinho. Ó, 9 mil Litecoins são 90 segundos. Você não precisa nem ficar assistindo. Você deixa lá rolando vídeo e aí depois você vai e clica ali e aparece uma mensagem, watch more videos. Tá? Logo em cima, em vermelho, é só clicar, você já parte para o próximo vídeo. E assim vai fazendo, todo dia, vai juntando, 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 tá? Withdrawal, vamos lá. Withdrawal é de 0.01 Litecoin, tá? Então é fácil de você ir juntando. Eu já vim fazendo aqui, ó, já estou com 192 mil, certo? Tem que atingir esse 1 milhão. Mas não é nada impossível. Só ir fazendo, é só você ter aí, criar essa rotina de chegar e olhar. Eu acho válido, tá de graça. Eu, pelo menos, não gosto de perder oportunidades. Tá aí, tá? Então, tá para você de graça. Você podia estar comprando a moeda, mas tá ali, dando para você. Então é só executar essas tarefinhas que você já ganha e dá tudo certo. Tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem aí. Na Withdrawal, vocês vão colocar aqui a Wallet que vocês querem e Request, ok? E aí, é só partir para o abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão. Valeu!